Meus amigos, desde os tempos da ditadura militar, desde os anos de chumbo da repressão do governo militar, nós não tínhamos notícia no Brasil de refugiado político ou preso político. Mas agora, com a entrada desse governo, essa situação voltou a fazer parte da nossa triste realidade. Enquanto os veículos de comunicação comprados pelo governo federal e em seu quadro de trabalho jornalistas militantes simpatizantes desse regime petralha, enquanto eles fazem de tudo para distrair a população e esconder a verdade, temos brasileiros refugiados na Argentina. Isso mesmo, brasileiros que precisaram fugir da repressão, da ditadura desse governo e foram morar, foram se esconder na Argentina. Enquanto isso, outras centenas de brasileiros estão presos. São jovens, moças, idosos, idosas, gente trabalhadora, sem qualquer passagem anterior por delegacia, estão presos, acusados de golpe de Estado por terem participado do dia 8 de janeiro. Rasgaram a Constituição e os nossos deputados federais, nossos senadores, com o rabo preso no Supremo Tribunal, estão calados. Mas nós, nós não podemos nos calar. Nós estamos num regime ditatorial e daqui a pouco esse regime vai estar aí na tua porta, entrando na tua sala. Olá, o grande jurista Ives Gandra Martins é um professor honoris causa, de várias faculdades renomadas, autor de livros importantíssimos e que na Constituinte, ele foi consultor do relator da Constituinte, já está assim mais idoso, mas não perdeu a coragem e ele se pronunciou a respeito dessa situação e vale a nossa reflexão. Vamos ver o professor. A baderna do dia 8 de janeiro não poderia ser nunca um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque sem armas não há golpe de Estado. Nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem armas. Nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem que militares aderissem a um golpe de Estado. Nós vemos um bando de pessoas, todos eles sem passagem pela polícia, pessoas que de rigor foram levados, manipulados e, enfim, terminarem e estão presos, a maioria deles. E pais de família, mães de família, jovens, velhos, pessoas sem passagem pela polícia e que seriam incapazes de dar um golpe de Estado. Não tinham armas.